Alô, alô! Bem, eu hoje decidi gravar para vocês, temos aqui Baby Classic, o que eu vou fazer com o Classic é, eu vou aparar esta zona aqui em cima, esta zona aqui, vou dar um jeitinho às crinas dele, e vou também aparar assim aqui estes bigoditos, ali em baixo, nas patitas, os pelos, e eu vou fazer tudo sem máquina, porque a minha máquina está com uns pedos para afiar, portanto, eu não tenho máquina, e achei que era interessante eu mostrar-vos o que é que eu faço com a tesoura, porque assim qualquer pessoa pode fazer, é só ter uma tesourinha, e dar assim um jeitinho no cavalinho, eles ficam com um aspecto mais cuidado e bonitinho, portanto, é isso que eu vou fazer, e vou-vos mostrar aqui com o Baby Classic. Entretanto, eu já coloquei desembarçador e já penteei, portanto, também já lhe passei a lubiga e a cardoa, portanto ele está prontinho, está limpinho, é só mesmo cortar. Um conselho, se forem cortar crinas rabada, ou seja, tenham sempre a rabada do vosso cavalo e a Karina penteadinha, que é para cortarem direitinho, pronto, vamos lá. Bem, eu vou começar por, com a minha tesourinha, que é uma tesoura super normal, vou começar por cortar ali aqueles pelitos, deixá-lo mais arranjadinho aqui nas patinhas, e já vos mostro cortadinho. Ok, já está, só cortei aqui nas mãos um bocadinho, ali nos pés nem foi preciso, como podem ver, só para aqueles pelinhos mais compridos, ele não estava a custar muito, portanto, tenham cuidado com o vosso cavalo a fazer estas coisas, obviamente, por isso, ele vou deixar assim, acho que vou só ali aquele bocadinho, para ficar mais direitinho, e depois vou passar a rabada, e ela está assim comprida, vou dar aqui um cortezinho, ela já está escovadinha, como podem ver, portanto, vou só cortar. Ok, já está, o que eu fiz foi, ver ali mais ou menos o tamanho, a altura do boleto, vá, onde começa, e cortei ali mais ou menos, cortei a direito, porque eu gosto mais de ver assim, e pronto. Eu não gosto muito curta, mas também não gosto super comprida, portanto, assim está ótimo, e pronto, eu no tepeto não lhe fiz nada, nos olhitos, as botanitas e os bigoditos, aqui no nariz só aparei mesmo, para eles ficarem todos, mais ou menos do mesmo tamanho, não muito curtos, mas, mais ou menos todos do mesmo tamanho, e ficar mais bonitinho. Bem, vou cortar agora aqui nesta zona, do arraio, Prontinho, bem diferente, tentei pôr assim o mais direitinho possível, cortei dos dois lados, depois ficava super direitinho, e depois passei-lhe a cardoa, para tirar estes cabelinhos pequeninos, estas crilininhas pequeninas ficam aqui no pelo, para não ficar a fazer comichão, mas como podem ver, está ótimo. Agora aqui em cima, vou fazer igual, nesta zona do cabeção e da cabeçada, cuidado, obviamente, os vossos cavalos não gostaram aqui muito das coisas, das orelhas, porque é assim que é muito lindo, e não se importa, por isso, agora cortar, ali, já está também, eu não cortei muito rentinho, porque eu acho que assim fica melhor, quando ele está dosqueado, fica mais rentinho, mas como ele não está dosqueado, acho que fica melhor assim, para não se notar aqui uma falha enorme, assim fica mais direitinho, e agora vamos às crinas. Portanto, para as crinas, tesoura e escovinha de crinas, que é para irem sempre tenteando, que eu estou a cortar, eu obviamente gosto de cortar a direito, é assim que eu vou dizer como é que eu faço, eu não sei se é perceptível, mas ele aqui já teve algum crescimento, porque ela só está a parte mais fininha, e é basicamente isso que eu vou cortar, e é mais ou menos aqui. O que eu faço é vou, começando, por dar um corte assim mais, descuidado, vá assim mais, só para tirar o tamanho, e depois é que vou acertar. A coleção tem as crinas mesmo lisinhas, portanto ajuda, imenso. A ideia é que se vocês tiverem tendência a cortar para cima ou para baixo, não para baixo, porque é sempre mais fácil cortar mais um bocadinho do que depois querer colar a crina, que não dá. A ideia é ir cortando, aos pouquinhos, até ao tamanho que gostam mais do que cortar muito e depois não dar para remediar. A crina depois cresce sempre, por isso, se vocês não tiverem muita prática, isto é ir cortando e ir praticando, porque se não ficar muito mais as primeiras vezes, não tem mal, pois a crina volta a crescer e vocês voltam a tentar. Então, as vezes que vão cortando, depois vão ganhando mais prática e ficando mais cheitinha. Eu fiz igual ao classic, não gravei mas fiz exatamente a mesma coisa, já cortei aqui a crininha. Mas deixei esta, que é para ver se cresce e fica no comprimento desta, porque estava muito cortado, não há necessidade. Por isso, já cortei aqui a crininha, cortei-lhe a rabada. Portanto, a atlantinha está prontinha. A meia aqui também já está, já cortei o tupetezinho, crininha, cortei aqui atrás, cortei aqui na zona do cabeção. E dei ali uma cortadelita também na rabada, portanto, eu agora vou ripá-la, mas isso vai sair no outro vídeo, para vocês verem como é que eu faço. Eu já cortei e agora vou ripar e depois dou mais um cortezinho só para ficar direitinho. Mas o tamanho fica o mesmo, só basicamente o ripar é para tirar volume. E aí 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 Obrigado.